Nasceu Nala, a primeira filha da cantora Isa com o jogador de futebol Yuri Lima na manhã deste domingo, 13 de outubro. A informação foi confirmada pela assessoria da artista. No dia 13 de outubro de 24, às 7 horas e 52, nasceu Nala, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro. O parto foi cesariana e tanto a mãe quanto a bebê estão bem, disse o comunicado. Isa e Yuri compartilharam a primeira foto de Nala. Na foto mostra a mão de Nala. Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais, escreveu a cantora. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao Léo, escreveu o jogador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.